Fala pessoal voltando para mais um vídeo aqui no canal espero que vocês estejam acompanhando que estejam fazendo arte porque como eu sempre falo é tempo de arte e hoje tem mais uma após a vinheta falo e mostro a arte de hoje roda a vinheta a arte de hoje é uma pintura em tela e antes da arte eu vou mostrar as áreas formas que você pode fazer uma pintura em tela começando mostrando que é uma tela né que pode ser assim ó já na grade essa grade aqui ela é fina vendo isso aqui é uma tela de 20 por 30 na grade tá vendo aí que tem uma grade de madeira aqui ó e aqui você pinta certo a tela pode ser na grade como eu mostrei anterior mas também pode ser assim ó que chama de painel tela painel veja que ela é mais grossa em relação a essa tá vendo essa daqui é fininha essa daqui é mais grossa é uma tela painel inclusive essa aqui tá até pintada é um relógio aqui ó aqui é o rosto do espaço tá sem fazer um relógio por enquanto tá vendo essa é a chamada tela painel ela é grossinha assim perceberam que todas as duas não tem a moldura não tem a moldura assim não tem uma moldura assim é apenas a tela sendo painel ou aquela fina essa daqui também é uma pintura em tela só que no tecido e aqui a moldura olha só essa moldura aqui é feita em papelão eu já mostrei como é feito essa moldura nesse card aqui só você dar uma olhada que você vê como fiz uma moldura de papelão e tem o tecido aí você pode pintar no tecido esse aqui é o tecido para tela você vê que ele é um tecido olha só e preparado aqui ele tá sem a pintura sem o preparo olha só e aqui ele já está olha a diferença aqui é o tecido aqui ele pintado já preparado para você pintar em cima essa forma aqui é muito boa porque possibilita de você enrolar e levar para qualquer lugar ou seja você que vai colocar uma moldura de acordo com o seu ambiente que você tenha de acordo com a sala de acordo com o seu escritório você compra a tela pintada aqui nesse tecido aqui ela tá em branco mas ela pode ser pintada qualquer coisa nesse tecido que esse é o tecido para a tela aí você compra ele pintado o artista pinta enrola e você leva e coloca a a moldura do seu gosto a moldura que queira usar então essas são as formas da pintura em tela lá que existe outras formas eu tô mostrando aqui só acho que eu mais uso principalmente a de pintar só no tecido porque possibilita da pessoa escolher a melhor moldura lá que mais se encaixe no ambiente fácil de você levar para os lugares né então você dá para você levar e botar a moldura que lhe agrade e hoje eu vou mostrar como é feito uma pintura em tela no caso a pintura em uma tela assim ó na grade certa eu vou mostrar uma pintura assim mas já fiz aqui a pintura no tecido é só vocês seguirem os links aqui ó que tá aparecendo aqui em cima e que vocês verem as várias formas que eu já pintei aqui mostrando tanto na grade quanto no tecido roda a pintura de hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E essa é mais uma que eu sempre faço aqui a representação da minha cidade, que é São Rafael R.N. Pois eu era pequenino, vi na cidade do sertão. O que era impossível criasse o mar naquele chão. Uma cidadezinha que fica a 250 km da capital natal. Como eu sempre lembro, eu faço quadrinhos e tenho esses quadrinhos digitais no Kindle da Amazon, como também tenho os impressos, que é esse aqui. Os do Kindle você vai encontrar, pode ler em tablet, celular, notebook, PC, não importa, qualquer forma digital dá para ler os quadrinhos digitais. Já os quadrinhos impressos, já os quadrinhos impressos, já os quadrinhos impressos, já os quadrinhos que eu fiz ou quadrinhos que eu participei lá na lojinha. Acesse, conheça e vamos ler, fazer e cada vez mais amar arte, porque é tempo de arte. Até a próxima!